A notícia urgente acaba de chegar, casos que aconteciam em Arapongas. Um caminhoneiro estava arrumando o sistema de freio desse caminhão, essa carreta, quando de repente a carreta se solta e atinge o próprio dono. Ele morre no local. Meu Deus do céu, que tragédia, hein? Quem está chegando comigo com as informações? Pedro Marconi, trazendo os detalhes, Pedro. Uma tragédia gigante, né, Buganzas? O que aconteceu agora há pouco em Arapongas, região metropolitana de Londrina. O motorista, ele que tinha 65 anos, tinha acabado de carregar uma carreta bitrem com farelo de soja. Na hora que estava na subida, ele percebeu que o freio estaria com problema. Ele estacionou essa carreta, colocou ali um calço na roda, e no momento que foi arrumar o freio, esse calço saiu e a carreta andou, passando por cima do corpo desse motorista. O SEAT e o SAMU foram acionados às pressas, mas quando chegaram, não puderam fazer nada. Esse homem já tinha perdido a vida. A situação foi tão grave, mas uma cena também tão forte, que as pessoas, muita gente, passou mal ao ver, já que esse motorista, infelizmente, acabou tendo o corpo arrastado pela própria carreta após esse triste incidente hoje, reforçando em Arapongas, Buganza.